O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Alguns disseram, Jesus espelhe os demônios por Beuzebú, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram o sinal do céu. Penetrando em seus pensamentos, Jesus disse, Qualquer reino dividido contra si mesmo será destruído e seus edifícios serão destruídos. Assim, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino ficará em pé? Se é por Beuzebú que expulsa os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Mas se expulso pelo dedo de Deus, é sinal do que o reino dos céus está entre vós. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Um reino dividido, a ruína é certa. Uma família dividida, se desmancha. Uma empresa, se cada um puxar para um lado, a destruição é grande. Então, a pergunta que eu faço para você. A divisão soma? Não. Não soma. Para para pensar, não é uniformidade. Não é uma forma onde todo mundo tem que ser igual. Uma pessoa tem o direito de ser diferente da outra, pensar diferente, agir diferente. Mas é a diversidade na unidade. Diversidade no carisma. Mas um só é o Senhor. Nas nossas comunidades. Fulano é de tal pastoral. Beltrano é de ciclano. Eu sigo padre tal. Eu sigo movimento tal. Ninguém segue nada. São os seguidores de Jesus. Tudo pela mesma causa. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Aparecida. Abençoai, ó Deus, a água, a roupa dos enfermos e todos os objetos. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.